Fala galera, beleza? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, com mais um vídeo pra vocês. Gente, hoje eu tô fazendo o nosso segundo vídeo sobre o Murilo Coach e tal. O primeiro vídeo deu muitas visualizações, o pessoal olhou, comentou, criticou e tá tudo certo. E hoje eu tô fazendo aqui na minha casa, porque como vocês viram, o áudio daquele vídeo não tá tão bom, né? Em casa é um pouquinho diferente, tem até o meu gato participando aqui. Vamos ver se ele... ó. Então ele vai participar com a gente, mas tudo beleza. Gente, o segundo vídeo do Murilo Coach, tá? Foi muito top, porque ele falou sobre várias coisas que acontecem na vida real, né? De pessoas que tem dificuldade de vender e tudo mais, e eu quero comentar isso aí com vocês. Inicialmente, ou antes de começar, eu sei que você tá aqui, provavelmente por um dos três motivos. Ou você veio por causa do Murilo Coach, ou seja, você gosta de ver, sei lá, coisas engraçadas na internet, no caso o Murilo, não eu, que não é a Fox engraçada. Ou você gosta do meu conteúdo e você já me segue há algum tempo. Ou você não gosta de mim e veio criticar por causa do coach, mas tá tudo certo, continua aí que nós estamos tranquilos, tá? Eu separei aqui uma listinha, ó, exatamente do que eu achei interessante no vídeo pra dividir com vocês, tá? Eu pensei em fazer um vídeo mais instrutivo, porque quem quer dar risada olha o vídeo oficial, né? Não tem como ganhar os caras, os caras são top, tá? O papel do Murilo Coach e do Murilo Coach foi sensacional. E, obviamente, que deu certo, ele voltou porque deu muito resultado. Eu não sei com quantos milhões está o vídeo, eu vi que estava mais ou menos em um milhão. E eu sei que um milhão dá mais ou menos uns cinco mil reais em questão de Google AdSense, então tu já sabe quanto que tu deu pra ele, né? E show de bola que o cara merece, tá? Então é o seguinte, ele comentou aqui, eu coloquei em ordem, tá? Ah, na vida, eu comecei a repetir. Ou seja, ele aprendeu a ser coach pela vida. E, na verdade, é o que a vida faz com a gente. Só que tem gente que não transforma o que aprende na vida em um método. Tem gente que vai deixando rolar e tem gente que pensa, cara, para aí, se eu fui por aquela rua e apanhei três vezes, não vou mais por lá. Quando ele encontra alguém no caminho e diz, cara, não vai pelaquela rua que tu apanha, e vai pela outra pessoa, tu fala, cara, muito obrigado, tu me ensinou algo útil. Só que se tu transformar isso em algo juventesto, tu começa a dar curso. É assim que as pessoas fazem, não tem nada de diferente, tá? E ele botou aqui, como que o povo acredita em qualquer coisa? E, cara, isso é muito verdade, muito verdade. Só que é assim, quantos por cento da população tu acha que conhecem coach? Quantos por cento? Vamos falar do mundo. Entende? A minha mãe mal sabe falar coach. Eu brinco com ela, ela soleta para mim, mas ela, sabe, ela tem dúvida. Meu pai nem sabe escrever coach. Então, tu acha que a preocupação do mundo é com os coach? Vamos falar sério. Óbvio que não é. A preocupação do mundo é com as verdades que rolam na novela, com as verdades que rolam no filme. E a gente sabe que não é verdade, mas fica no teu subconsciente. Tanto que é comum que o homem traia, é comum que o funcionário robe, é comum que o empreendedor quebre no Brasil, por causa do que você ouve. Se você andar com as pessoas certas, tu não vai ouvir isso. Simples assim, tá? Daí ele botou aqui, ó, o meu mindset mudou na hora. Quando falaram que tinha um quadro, eu pensei, cara, mudou na hora. Sabe um negócio que é verdade? O mindset muda na hora. Certamente o mindset muda na hora. O Paulo Vieira fala algo muito top, que é as mudanças acontecem rápido. As mudanças acontecem de uma hora pra outra. Você tá fazendo sempre aquilo. E chega um momento que tu diz, cara, chega, acabou. Eu vejo isso o tempo todo em relacionamentos. A mulher foi lá, apanhou 30 vezes do marido. Aí um dia ela disse, chega, acabou. Por quê? Porque feriu alguma coisa diferente do que antes. Não foi força física. Foi alguma coisa que ele falou, alguma coisa que ela viu, que ela sentiu. E muda tudo. Em empresa, a mesma coisa. O cara diz, cara, chega, pensei de sofrer. Chega, vou fazer dar certo. E o cara faz dar certo, mas tem que tomar a decisão e mudar o mindset, tá? Daí ele falou da rua aqui, ó, muito legal, tá? Que daí ele olhou pro cara e disse, cara, falta alguma coisa em ti. Vamos trabalhar isso aí. Falta foco, falta objetivo, falta saber onde tu tá. Saber onde tu quer chegar e trilhar o caminho. Sinceramente é isso que a gente faz na vida. E quem não tem sucesso é porque não faz isso. Ah, Marroni, eu quero ser diretor. Mas tem o que hoje? Sou analista. E quais os passos que eu tenho que aprender? Sendo cold, pode chamar do que quiser. É exatamente isso que tem que ser feito. E isso sabe desde quando que vem? Desde a Bíblia. Se você ver as últimas palavras de Jesus, ele diz o seguinte, ó, eu vou morrer, vou ressuscitar e eu vou embora. E vocês vão ficar aqui esperando que o Espírito Santo desça. E quando ele descer, vocês vão sair por aí fazendo as coisas que eu pedi pra vocês fazerem. Ele não disse, não, ficam curtindo aí, ligam a TV. Não, faz assim, ó. Vão assistir piada? Vão beber? Não, ele disse, fiquem aí, vocês estão aqui hoje. Esperem, virem o Espírito Santo. E eu não sei quando vai vir, eu não vou dizer quando ele vai vir. E vocês, quando vier, vocês vão fazer o trabalho de vocês. Gente, a vida é isso, não dá pra gente fugir, tá? E daí ele, né, começa a comentar com o cara ali, ai, repito mil vezes, você é um vencedor. E você é o que você repete. Quer ver um exemplo? As músicas que você canta influenciam você direto. Hoje, um dos problemas do mundo é o tal do sertanejo, que a pessoa canta e é só traição, e é só bebedeira, e álcool cura, e álcool cachaça, e cachaça que mata, e quem mata é amor. E é o que a gente repete, é o que vira verdade. É simples, quer ver uma coisa? Pense em algo que você vê pouco, vou dar um exemplo, tá? Antes você não via muitas pessoas, sei lá, se beijando na rua. Hoje é comum, só que hoje quando tu vê um casal, né, de homossexual, seja dois homens ou duas mulheres, tu vai dizer, meu Deus do céu! Dependendo da cidade tu não fala mais, porque já é comum. Agora, quando tu vai vendo aquilo, aquilo está na mal pra vocês. Nenhum problema se você é, se você não é, se você não gosta. Tudo certo, na paz. Mas entenda que você repete aquilo que você vê e ouve. Se você convive com gente fracassada, você é um fracassado, até porque se você é um vencedor, você não aceita ficar com gente com gente que é fracassada, tá? E muito legal que ele falou pro cara, a partir de agora o teu nome é Rodrigo Campeão. Ou seja, o cara vai acreditar que ele é campeão, e obviamente ele vai vender. E tu quer conhecer empreendedores top, quer conhecer vendedores top, quer conhecer coach top, vai pra rua, vai pra uma capital, olha o que os caras fazem. Porque assim, vender numa loja bonitinha de gravata é fácil. Quero ver tu vender um produto pra alguém que não pensou em comprar, que tá passando na rua e que tu teve que convencer. Aí sim tu tem que ser bom. Bons vendedores começam ali. Silvio Santos é um exemplo, né? Não precisa nem se apegar. E olha que legal, ele falou aqui pra menina, né? Ah, você vai colocar o sapato e esse sapato vai te levar aonde tu quer. Esse sapato vai fazer isso. Quer saber o que é isso aí? Isso é um amuleto. Isso é usado por religião, isso é usado por curso, usado por muitas coisas. Ah, é porque eu tenho um amuleto que ele estabiliza o meu humor. Ah, é porque eu tenho uma fitinha que me protege, sei lá das quantas. Ah, é porque eu tenho uma outra fitinha que me protege de mal olhado. É um amuleto. Você tá colocando a sua fé num amuleto. Não precisa disso, né? Isso é comprovado. Mas se você faz, tudo certo. Fica na paz, tá? E daí ele fala assim, ó, tire o seu pé da zona de conforto. Mesmo que não fique bom, use. Cara, isso é fantástico. E é isso que muita gente usa pra vender. Ele depois fala com a senhorinha do cabelo azul. E aí ele comenta com ela, nossa, como a senhora é diferente. A senhora deve ter uns 70 anos, mas o seu cabelo parece de 12. Ela diz, ah, que eu gosto de inovar, eu gosto de ser fashion, eu gosto de fazer as pessoas rirem. É a realidade, tá, gente? Então, muito bacana. E ele fala no final ali, ó. Quero ver todo mundo repetindo comigo. Daí ele, né, fala, transformação, transformação. Daí ele fala uma palavra em inglês e tal. E realmente, novamente, nós somos o que nós repetimos. Se você assiste TV, assiste pornografia, assiste videozinho engraçado, você é isso. Se é bom ou não, não sei, você tem que dizer. Mas se você hoje reclama que não ganha dinheiro, você tá fazendo algo que não te leva a ganhar dinheiro. Se você tem um casamento ou namoro bacana, é porque você faz coisas de um casal, de um namoro bacana. Se você é solteiro, beleza, você faz o que você quiser, sei como se é casado. Mas entenda que o seu resultado hoje é a média dos teus amigos. Essa frase é antiga e é verdadeira. Me digam com quem tu andas que eu te direi quem é. Eu tenho certeza que hoje você ganha a média dos teus amigos. Se teus amigos não ganham nada, tu não ganha nada. Hoje você pensa com a cabeça média dos teus amigos. Se teus amigos acham engraçado. Eu vejo gente que, olha só que top. O cara não gosta de mim, tá? Ou de algum outro youtuber. Ele não gosta. Mas ele dedica cinco minutos do tempo dele. Ele clica no botãozinho do dislike e ele coloca um comentário. Esse cara me deu seis minutos da vida dele. Ele pode não gostar de mim, mas ele gosta menos da vida dele. Porque dar seis minutos da minha vida pra alguém que eu não gosto, por favor, né? E o cara ainda me pagou, né? Porque ele comentou, ele clicou, ele curtiu, ele fez tudo pra me pagar. E aí depois ele diz o quê? Ah, porque Deus me livre de pagar pra um cara desse. Tu já pagou, tu já pagou, querido. E me ajudou muito. Então começa a entender isso aí. Eu falo uma coisa e faço outra. Cadê? Isso é incoerência, né? Isso é simples. Mas galera, eu vou comentar todos os vídeos do Murilo Coach, tá? Esse eu fiz mais com essa visão de mostrar o que é real, que eu acho bacana. Quem quiser olhar, por favor, olha. Quem puder comentar, comenta. Quem quiser curtir ou descurtir, manda ver. O mais importante pra mim é saber se você tá gostando ou não. E é a partir disso que eu vou direcionar meus vídeos, tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus e sucesso na vida de vocês. Com ou sem coach, com ou sem Murilo, tá bom? Valeu, gente.